O dia 8 de março é marcado por ser o Dia Internacional da Mulher. A data homenageia a resistência feminina nos tempos modernos. Mas dois assuntos ainda preocupam bastante. A entrada no mercado de trabalho e a violência contra a mulher. Pautas que estão interligadas. Espaço público e espaço privado, que foi ocorrendo com o início da industrialização, a gente tinha antigamente, num período mais agrícola do país, e mundialmente falando, da cultura ocidental, famílias que produziam e viviam no mesmo local. Então a fazenda, o feudo, era o local de produção e de reprodução. Quando vem a industrialização, ela faz uma cisão nessas duas esferas. Existirá agora o espaço das fábricas, dos artesãos, que é o espaço de produção, e tem esse espaço doméstico. E também se dividiu os dois atores. Esse homem vai para esse espaço de produção e essa mulher fica nesse espaço de reprodução. No momento em que isso se inverte, de certa forma, essa mulher começa a dizer, eu vou entrar nesse espaço de produção também, esse homem se sente ameaçado. Isso pode ser uma das explicações pelo alto número de mulheres que foram mortas pelo simples fato de pertencerem a esse gênero. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, entre 2016 e 2018, 3.200 mulheres foram assassinadas por esse motivo. Os autores são enquadrados na lei do feminicídio. A lei do feminicídio acrescenta o Código Penal. Então, ela modifica o Código Penal para dizer que o feminicídio é mais um qualitativo do crime de homicídio. Ou seja, é como um agravante. Então, matar alguém pela sua condição de mulher é mais grave do que outras situações. E isso, de fato, enterra um entendimento legal de que o homem podia matar em legítima defesa da honra, por exemplo, esses chamados crimes passionais. O ciúme era como se fosse, em vez de um agravante, um atenuante. As que sofrem violência doméstica também são muitas. Somente na Casa da Mulher Brasileira, no Ceará, instituição que ampara vítimas de abuso físico, psicológico, moral e patrimonial, foram 41.448 mulheres atendidas em 20 meses de funcionamento. Então, neste equipamento, nós temos todos os órgãos de enfrentamento à violência de gênero. Começa pela recepção. A recepção encaminha para o psicossocial. Do psicossocial, acontece a escuta qualificada, resguardando o sigilo de toda a conversa individual. A partir dessa conversa com o assistente social ou com a psicóloga, é feita a triagem e o encaminhamento é feito de acordo com a necessidade real e imediata da usuária da casa. Então, aí se vai encaminhar para a Delegacia de Defesa da Mulher, ou para o Ministério Público, ou para o Juizado, ou para a Defensoria. Depois de todo esse percurso, dentro dos órgãos de atendimento, de encaminhamento, nós temos a célula de autonomia econômica. O que é a célula de autonomia econômica? É exatamente a porta de saída da casa. Porta de saída porque a independência financeira pode ser um passo primordial para o empoderamento dessa mulher que sofre com a violência do parceiro. Esse homem se sinta, de certa forma, empoderado e no direito de punir essa mulher que está roubando o seu lugar. Então, infelizmente, a gente encontra, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente observa que essas mulheres que conseguem uma certa autonomia financeira, elas têm tido maiores atitudes de reação. Elas têm denunciado mais, elas têm procurado mais os seus direitos, elas se sentem mais empoderadas, inclusive, para reagir. Ao passo que as mulheres que ainda dependem financeiramente acabam se vendo submetidas a essa situação por não terem, digamos, recursos materiais de sair delas, né? E acaba que a situação de violência, ela se perpetua por um tempo maior. Mas, ao acessar o mercado de trabalho, as mulheres ainda se deparam com outro problema. Exercendo a mesma função e cargo, o gênero feminino recebe um salário menor. É um comportamento de mercado que é equivocado porque entende que as mulheres deveriam ganhar um salário menor ou deveriam ter menos chances de acesso ao mercado de trabalho por conta de sua condição materna. Muitas vezes, a mulher merece ganhar menos ou ela não merece aquele determinado posto de trabalho porque ela pode engravidar. Ou porque ela é mãe e porque, eventualmente, ela precisa se afastar do trabalho para cuidar do filho. Segundo o Diese, o rendimento médio mensal das mulheres com ensino superior foi 38% menor do que o dos homens. Mesmo entre cargos de diretoria e gerência, mulheres receberam menos que seus colegas homens. O órgão ainda apontou que, além do expediente no trabalho, a mulher cuida dos afazeres domésticos o dobro do tempo do seu parceiro. Uma mulher, quando ela se coloca no mercado de trabalho, se ela possui uma família, ela tem que fazer todo um arranjo familiar de saber com quem as crianças irão ficar, com quem ela vai deixar, se ela pode se disponibilizar para fazer hora extra, se ela pode se disponibilizar, por exemplo, para fazer viagens em prol do seu cargo. O homem, historicamente e socialmente falando, ele não tem tantas essas preocupações. Se ele constitui uma família, existe um entendimento na sociedade de que a esposa, a companheira, ela vai dar conta desse cuidado e que ele tem a maior autonomia e liberdade para viajar, para ficar horas extras, para se dedicar de tempo integral ao trabalho. A mulher precisa de todo um arranjo intrafamiliar e, às vezes, mesmo social, com uma vizinha, com uma babá. Então, ela precisa terceirizar, muitas vezes, as suas funções maternas. E o homem não precisa terceirizar porque, historicamente, ele não se enxerga que, por exemplo, um filho adoece, você espera que a mãe fatie o trabalho para ficar com a criança, mas você não entende um pai que liga para a empresa e diz hoje eu não vou porque o meu filho adoeceu. Primeira pergunta clássica é, e a mãe?